Boas malta, bem vindos a mais um unboxing, e o que é que a gente traz hoje, vocês devem estar a pensar, a gente vem sempre para capa, e o texto mais sabe a gente o que é que está, mas esta é a frase da praxe, o que é que a gente traz hoje, o que é que a gente traz hoje, ora, é mais um produto, como está aqui o Autoclant, mais um produto da Banggood, a Banggood é um dos sites de compras que mais está a postar no nosso canal, e manda bastantes coisas, eles próprios mandam e-mails a dizer, é pá, escolhe mais coisas, é uma plataforma que está nos a apoiar bastante, se puderem passar lá a ver os produtos que eles têm, na descrição tenho lá os links deste produto e do próprio site, como este site nos está a apoiar a nós, se puderem consultem o site, que eles têm coisas bastante porreiras, e é uma forma de agradecer o apoio que eles nos estão a dar, porque se eles nos dão coisas para apresentar, eles também querem vender, não é? E pá, é um site muito, muito porreiro. E o que é que eu trago aqui hoje, hein? O que é que eu trago aqui hoje, hein? Sai! Sai! Sai daqui, capeta! Bicho! Ora, o que é que eu trago aqui hoje, hein? Vamos lá ver o que é que é, o que é que é, para ver se eu não deixo aqui isto tudo para o chão, aqui está, ora, para começar, traz aqui as mangueirinhas, os tubinhos para a ligação do combustível, ou seja, para as ligações também estão descansados, porque vem, as mangueiras em princípio serão as necessárias, a não ser que queiram colocar mais longe e precisem de um tubo destes maior, assim destes de malha de aço, mas em princípio, colocando no sítio dito normal, estes tubinhos irão chegar. Depois, o que é que traz? É isto! É o regulador de pressão de combustível, que serve para quê? Para regular a pressão de combustível. Vou tentar abrir aqui isto um bocadinho, sem estragar, sem estragar, tem aqui o manómetro em PSIs, para quando estamos, estamos não, quando o mecânico estiver a regular, por a pressão certa. Traz aqui todos os encaixes para as tubagens, não precisam de nada, e traz aqui o respectivo regulador, depois leva aqui o manómetro, acho que é aqui, sim, é aqui, sim, acho que é aqui, mas não sou mecânico, atenção, eu só conduzo, filmo carros e dou gás e mostro peças, não sou mecânico, às vezes posso dar uma ou outra bacurada, mas faz parte. Tem aqui o respectivo regulador de combustível. Este vai ser mais uma peça, esta vai ser mais uma peça, em princípio, que eu vou colocar no Punt GT, porquê? Para já, porque é novo, é novo, vou querer ter a pressão de gota mais bem regulada, porque aquilo é um Fiat, é um Punt GT, já é velhinho, e eu sei lá se o regulador daquilo está bom ou não está, mas mesmo que esteja bom, uma vez que este é novo, em princípio, dará para adaptar lá, depois os mecânicos vão ver se dá ou não, mas em princípio dá. Epá, novo é novo, e eu vou colocar lá este, se assim o justificar. Agora estão vocês, epá, mas isso é um regulador dos chineses, pá, isso não vale nada. Exatamente, é dos chineses. Agora vou-vos fazer uma revelação. O meu B16 Turbo e mesmo o meu K20 usaram reguladores destes, sem mais nem menos. O do meu B16, eu não fiquei com ele porque vendemos, quando eu vendi o motor, o regulador foi com o motor, estava em perfeito estado, igualzinho a este, era igualzinho a este. Na altura foi o C2 que me arranjou, mas era igualzinho a este. A posteriori, quando montámos o K20, fomos comprar outro regulador destes e colocámos no meu K20 atmosférico. Andou também montes de tempo. Quando colocámos o compressor no K20, o regulador aí estragou-se, estava com uma fuga. E uma vez que eu na altura tinha umas posses porreiras, consegui investir mais, comprei mesmo um regulador da K-Tune. Não foi por ser melhor ou pior, foi por ser chegar e montar, eram as medidas certas para o swap, K20, estava tudo certinho. E pá, eu optei por esse regulador, também não estava assim a precisar muito daqueles cento e tal euros para o regulador extra e decidi comprar um de melhor qualidade. Mas, como eu vos disse, usei este no meu B16 Turbo, este não, um igual, e usei no meu K20 atmosférico, portanto não tenho razão de queixa de material chinês. Se vocês precisarem de um regulador de pressão de gasolina, ou se tiverem um velho com fugas e queiram pôr um novo, pá, é sem dúvida boa opção, opção barata. Lá está, na descrição vai estar o link do regulador com mais especificações para vocês consultarem. Tá malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, na descrição está as redes sociais, o Patreon, o Paypal, subscrevam também o meu Facebook, o meu Instagram, que eu partilho lá coisas diferentes e mais coisas. Tá malta, fiquem bem, um grande abraço, gás!